Bom dia! E aí? Tudo bem? Gente, semana de estudo, certo? Tem que estar lendo todos os conteúdos, tem que estar respondendo, tem que estar prestando atenção aos vídeos, é cansativo, é... Mas é o que a gente tem pra agora, certo? Olha, gente, nós vamos ser hoje o nosso primeiro conteúdo de geometria, que são triângulos. Existem três tipos de triângulos, certo? Eles são classificados de acordo com a medida de lado. Existe o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno, certo? Eles são classificados de acordo com o número de lados. O triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida. Então, se aqui deu dois centímetros, tem que dar dois centímetros nos três lados. Isso é que lado, o triângulo isósceles, certo? Tem dois lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente, ó. Esses dois aqui, ele tem a mesma medida e aqui embaixo a medida está diferente, certo? Aqui tem que ter quatro de um lado e um lado com o outro. É um exemplo que eu estou dando, né? Ele pode ter um, dois, três, quatro, cinco, a quantidade que você quiser. Ele tem que ter quatro aqui do outro lado e vamos dizer que três aqui embaixo. Então, ele tem que ter dois lados iguais e um diferente. E isso é um triângulo isósceles. No triângulo escaleno, ele tem todos os lados com medida diferente, certo? A parte de cima, vamos dizer que tem três, a de baixo tem dois, aqui vai ter um. Então, ele tem que ter os três lados diferentes. Preste atenção. É um lado, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um lado diferente. E, no triângulo escaleno, os três lados são diferentes. Gente, aqui é o nosso conteúdo, o meu conteúdo desse meio de jovem do dia, né? Vamos ter mais ouro, certo? E você vai ficar mais, vai responder a página 196 e até a próxima aula.